Galera, antes do vídeo começar, gostaria de falar pra vocês, mano, que o frete grátis ainda da loja Microsoft.com.br ainda está grátis, beleza? E vocês com cupom ESCRITOPRO, pros primeiros, 10 primeiros que efetuar a compra, ganha 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então corre lá, mano, que ainda dá tempo. Frete grátis e produto com 10% de desconto é só na Microsoft.com.br Lembrando a vocês que são miniaturas de carros, mano, lindas e maravilhosas. Um desses vídeos aqui, com certeza você vai achar a sua. E tamo junto, é nóis, valeu, bora pro vídeo. Fala, galera, uma Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês o quinto episódio, né, mano, do nosso modo história. E eu tô aqui com a minha naveira pesadão. Tenho ela e tenho o Fuscão, beleza, tenho os dois carros na garagem. Eu bem que podia fazer algumas corridas hoje, eu já vou fazer umas corridas e tentar ganhar elas, mano. E a coisa tá séria, nós estamos aqui, eu acho que na segunda semana já. Tamo aí, mano, nada acontecendo de direito. E vamo que vamo, mano, vamo que vamo pra algumas corridas aqui de dia. Vou tentar levar um dinheiro pra dentro de casa e partiu, vamo embora. Se tiver alguma coisa de interessante aqui, eu mando pra vocês. Lembrando, deixa o joinha, bestado. Você vai deixar o joinha, não? Vou ter que agredir você fisicamente? Olha que isso, nossa, tamo junto. Eita, pera aí. Vou ter que entrar na parte de baixo, é na parte de baixo. Na parte de baixo. Aham, aí sabe um fazer um voo que sabe, hein, parceiro. Aí, chegando no evento. Mano, esse carro em meu tá gostoso. Lembrando a vocês que eu tenho que fazer um carro de drift, né, parceiro? Nem sei como é que eu vou fazer, parceiro. Deixa eu dar uma olhada nos eventos aqui. Ó, tem um classe B aqui, parceiro. Deixa eu ver como é que o nosso Fuscão tá. Se o meu Fuscão tá em dia. Agora o meu Fuscão é moralista. Fuscão moralista, vamo lá. Vamo do Fuscão moralista. E, nossa, nossa. A justiça ainda tá na frente da gente. Eu vou com ele. E eu vou apostar contra ela. Não, eu vou apostar contra o Obi. O Obi tá 450, tá melhor. Vou apostar contra o Obi. Garantiu uma grana, né, parceiro? Porque o trem tá feio. Vambora. Aí. Deixa eu tirar meu mouse no meio da tela. Deixa eu dar uma gastura. Eita. Agora o meu mouse não quer sair da tela. Pronto. Vambora. Toma ali. Receba, bebê. Ó o Fuscão. Mano, esse Fuscão tá gostoso demais, véi. Segundão aqui. O Obi, a Justice tá ali na briga. E eu tô logo aqui atrás, parceiro. Tô logo aqui atrás. Ai, eu não fiz isso, não. Nossa, todo mundo bateu ali. Tá suave. Todo mundo bateu ali, mano. Terceira volta. Dá pra pegar todo mundo. Dá pra pegar todo mundo. É só entrar pra dentro. E a polícia tá na bota. E a polícia tá na bota. Ixi. Ele bateu no caminhão, véi. Que viagem. Lá vai o Fuscão, parceiro. Na última volta. Aceleradamente. Jogando o Finesse. Ô, mano. Eles fizeram um trem que você não conseguiu controlar seu carro direito justamente, mano. Pra ficar mais acirrada a pista. Tenho certeza. Porque não tem base, não. Aí. Toma. Joguei por dentro. Tan, 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 san. Ó, o Fuscão aí, parceiro. Respeita. Levou. Pesado. O Fuscão já levou um wins hoje aqui, né, parceiro. Toma, que é de graça. E ganhei uma grana, ó, 5.400, aí sim Eita, tem uma pressãozinha Vamos atrás da pressão Ah não, tá suave, tá suave Vamos aqui no encontro aqui Eita, trabalhar com o Heidel 3.000? Uai, bora Heidel, o que que tá rolando? Ponte pra mim Preciso que você entregue o Mazda RX-7 Hummm Será que o Mazda Zinha é na mão? Ai, adoro Adoro, bebê Vamos lá ver o que que tá rolando Mano, meu fuscão tá muito na mão, rapaziada Cê tá maluco, sonho Ele tá muito na mão Ai, bebê Se liga Nossa Vou tirar até uma tamba Vamos lá, né Vamos pegar o bruto aqui 3.000 conto, mano Tô precisando de grana, parceiro Tô precisando de grana Vambora 3.000 fazendo 1.25 Vamos tentar fazer 1.25 aqui Nossa Ronco da Rotary, meu parceiro Motor Rotativo Motor Rotativo tá bonito, hein Olha Caramba, mano Mano, se liga nesse RX-7 Tanto que tá andando É Tá bem drifteiro também Caramba Caranguinho, tá bom, parceiro Vamos dar uma esticada Fazendo 25 Nossa, ele vai de lado demais 1.9, 1.9, 1.9, 1.9 Nossa, mano Será que eu não vou chegar? Ah, cheguei Caramba Achei Ele tava maluco, mano 3.000 Garantir mais 3.000, hein Tá doido? Bacana Olha, mano Hoje tá sendo um dia próspero Até a tese tá impressionada Olha que legal Eles tão pensando em fazer um canal no YouTube, é isso mesmo? Pode funcionar, mano Tem que fazer umas doideirinhas no canal online aí, tá ligado? Papo com pirulita É, ué Oh, hoje tá tendo um lucro, hein Hoje tá tendo um lucro Já tem 12.900 ali pra nós Se a gente trabalhar direitinho O lucro aparece, meu parceiro Ó Vocês tão vendo esse cara nível 1 aqui, ó O policial nível 1 que apareceu ali na tela Ele é um pouco mais difícil de ver, gente Ele é até à vista, mas não na velocidade Agora tem uma Que é duas barrinhas Que eu não sei se é cabo ou alguma coisa do tipo Uma patente mais alta Que, mano Você passa do lado dele, parceiro Ele já vai doido, não sei Doido Na loucura Olha mais uma coisa aí na cotada loucura Mentira Vamos botar Vamos ver o que que nós temos de evento aqui Temos um classe A Corrida de velocidade Significa arrancadão, será? Eita É esse aqui mesmo Royer Vou apostar contra a justiça Será que é o copo arrancadão? Será que arrancadão? Antigamente nos underground Tinha uns arrancadão maneiro, né, velho? Vamos lá, vamos lá Não É corrida na cidade mesmo Vambora Pô Primeira corrida do Lancerzão hoje, hein Tem que valer a pena Vambora Justiça Eu sempre aposto contra você, você tá ligado? E ganha Demais, ó Nem sei como é que faz isso Sai errado Vai tá valendo É 4x4 Deixar de Agora eu vou juntar uma grana pra aturar meus carros Pra ganhar mais grana Oi, o que que foi isso? Eu esqueci que meu carro tá Eu dei uma mexida nele E fui cliquei Padriche, mano Ele tá saindo de lado demais Nossa, é bem de velô mesmo Oh, o Vauru lá O Vauru tá ganhando Vambora Vamos pra cima dele Olha o mano de ladinho Quase que eu fiz um twin com ele ali Vambora, meu vazeiro Vambora Eles tomaram o controle do som Rapaz, o carro do Vauru tá andando, hein? O que? O DEMONITO NA HORA CERTA, MEU PASIERO Caramba, eu e ele ali Pau, velho Ó, tchau, tchau pra você, parceiro Deu nóis Ó, respeita Respeita que nóis é nóis Beleza Ganhei a justiça, perdeu 3.600 E tomo uma pressãozinha a mais Aí, esse aí que é do sargento Do cabo, não sei como é que fala Meu carro tá todo desossado Mano, temos 16 mil aqui no páreo já E eu vou correr mais uma que eu sou doido Meu carro tá bem, graças a Deus, velho Olha Tá tranquilão Vamos ver lá, mano O que que nós temos pra agora Lá vou eu fugindo das polícias, mano Eu tô tentando achar mais uma corrida ali Pra subir a grana Tá ligado? Vou deixar a grana no jeito Nossa, mano Meu carro tá todo Pocotado Aproveitar que eu tô aqui já mexendo A dirigibilidade É, aqui ó Aderência Aqui ó Sensibilidade de direção Tava muito alto Por causa que eu Tava tentando fazer um carro 4x4 Eita, polícia, polícia, polícia Cai, 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 cai Isso Boa Vambora Hoje nós só tá Hoje o dia tá bom, né mano Nós só tá ganhando, parceiro Ó, curvas Baixo risco Homem de Fuscão Desenfiar a justiça Vambora Mas é eventinho Fechar com 20 mil Aqui já dá pra entrar pra Lé Pra ir de noite, tá ligado? O que vocês acham De eu fazer um vídeo assim Do modo história Sempre A noite e o dia A noite e o dia A noite e o dia O que vocês acham? Acho que ia ser maneiro, né? Eu acho que eu vou dar uma tunada No Fuscão hoje Vou fazer ele virar classe A, mano Mas a gente precisa De um carro classe B E a gente precisa De um carro classe A Tá ligado? Ó, agora o Fuscão Saiu bacana Porque se eu deixar Se eu subir a classe Do Fuscão Eu tenho que abaixar Pra fazer a corrida O que vocês acham, mano Que eu faço? Deixa nos comentários aí Deixa nos comentários Eu queria ter um carro Pra cada classe Mas tá todo mundo usando Um carro só Sei lá, alguma coisa do tipo Queria fazer alguma coisa assim Tá ligado? Ixi, os homens de frente, velho Olha onde é que eu bati, velho Tá de sacanagem O bom é que ele bateu Também no carro Tá suave Todo mundo aqui, ó Caramba, velho Eu tô pensando E esqueço de correr Aí, primeirão, filho Fuscão, Mona Lisa Eu vou dar uma tunadinha nele a mais Dá uma mexida no Fuscão hoje Peguei esse dinheiro aí E gastar todo mundo Ou não, né? Oi, tudo bom? A polícia tá doida A polícia tá doida Eu vou ter que sair Fugir da polícia agora A polícia tá na bota Vambora Mano, tamo bem, né, mano? Melhoramos bastante Nosso jeito de pilotar aí Nos últimos dias É uma jogabilidade arcade, mano Mas é uma jogabilidade Que se você não prestar atenção nas coisas Você toma pra dentro Sem dó, meu parceiro É igual Need for Speed Heat Eu tinha esse problema Pra eu fazer corrida lá Eu tinha que Eu tinha que calar a boca Aí você fala Então cala a boca, mãe Vai lá e ganha a porra da corrida Toma Já levei a bike do cara ali, parceiro Eita, nós A bike do mano voou Vambora Nossa, agora eu tô bem na frente mesmo Eita O que foi isso? Ainda bem que eu tô longe Deu errado ali o salto, parceiro O salto ali meio Vem que vacaiou o esquema Vambora É muita variável que tem na curva Nas curvas, não Na pista, tá ligado? Isso eu acho maneiro pra caramba Ganhamos Ganhamos mais uma Rapaz, três wins hoje Eu tô com Os caranguinhos já ficou bom, rapaz Já tá dando trabalho Vou botar o aerofolio no meu fuscão hoje Eita Isco alto Cuidado com Ixi Agora tem um camaro, parceiro Eu nunca cheguei nesse aqui, mano Nunca cheguei nesse nível Já fui preso já também no off Não, não precisa contar isso aqui Mano, eu acho que eu vou meter o pé Tá ficando perigoso Tá ligado? Teve um dia que eu perdi 98 mil, mano Eu tava fazendo a gravação Perdi 98 mil Eu fiquei com tanta vergonha Eu perdi 98 mil Que eu perdi assim Vou meter o pé, tá ligado? Tamo junto Olha Vambora Vim, então já tá na conta Já fez trabalho Já fez coisa demais Eita Quais que eles me viram Eles tão lá atrás de mim aí, parceiro Vou cortar pra dentro do mato Hashtag Microsoft Matagal Só assim pra ele não me ver Eita, tá me vendo, tá me vendo Ah, meu Deus do céu E eu bati, mano Caramba, tem um Corvette atrás de mim Agora ferrou, mano Agora deu ruim Como é que eu vou sair de fuscão contra o Corvette? Eita Já me rodou, já me rodou Ixi, agora tá até helicóptero Meu pai, Celeste Eu sabia que a coisa ia ficar perigosa Nossa Senhora Peraí que eu vou tirar uma foto aqui Mano, vou ter que despistar esses caras aqui, mano Vou cortar pra dentro do mato Tem até helicóptero Vai, caiu Quebrou, não é possível Nossa, mano Eu tava com a garagem aqui do meu lado, velho Tem helicóptero, velho Tem seis polícia atrás de mim, pessoal Pocou os dados do Corvette Nossa Senhora Mano, eu tenho que achar um pôr de gasolina Eu tenho que achar um pôr de gasolina, mano Mano, tem polícia demais aqui Falta quebrando Eu vou deixar isso tudo falado Mano Tenho que achar um pôr de gasolina Tô inteiro, tô inteiro agora Nossa Senhora Deixei, foi todo mundo falando agora Nossa Mano Quatro polícia na cola Mano Mano Tem um lugar no mapa Que eles me falaram Que fica tipo aqui assim, ó Não lembro onde que é, mano Eventos Pera aí Tudo Aqui, ó Tem um lugar aqui no mapa Que dá pra gente fugir da polícia Eu só não sei onde que é, mano É uma parada tipo aqui assim, ó Tá ligado? Eu não lembro, não É perto de uma ponte dessa aqui Eu vou tentar entrar aqui, ó Vou tentar chegar aqui Vou tentar levar Levar desses caras Bora Tamo bem de Uh Policial fora de combate Ah, mano Que isso Esse negócio de eu bater de frente, mano De eu olhar as outras coisas É tenso Só tem um policial na minha cola Morreu Morreu Nossa, mano Minha casa tá aqui, velho Entrar na oficina Entrar na oficina pra incessão Serrar e ganhar seu dinheiro Isso não pode ser desfeito Tá Ganhei meu dinheiro Pô Você tá maluco, velho Saldo de 60 pila Aham Agora a coisa ficou envolvente, meu PC Fuscão hoje dando trabalho na polícia O que que é isso? Agora é disponível pra compra 250 mil Vamos dar uma mexida no estilo Eu não curti esses negócios no Fuscão, velho Sério Essas carrocerias foram as únicas que eu não curti no Fuscão Ó Ó Ó o Fuscão sem Se liga no Fuscão sem o bagulete Mano Vou deixar assim Só mostrando a Mostrando a potência do motor Se liga Beleza Para a lama Deixa eu ver aqui Ó Tem a saia pro Fuscão, parceiro Nossa, mas ficou bonito não Ficou bonito não Deixa eu ver o que mais tem aqui Difusor, escapamento Ó Dá pra lançar uns pra cima Colocar uns pra cima aqui Ó o aerofólio Ah, tem uns aerofólio aqui Eu acho que esse aerofólio vai ficar feio Mas tá valendo Toma ele, Fuscão É isso aí Fuscão já ganhou um pai de Os para-choques, mano Do Fuscão é aquilo Ó, até que o difusor ficou bonitinho, mano Ficou feio não Vou lançar um difusorzão aqui Beleza Vai Aí Lançar o difusor Deixa eu ver se tem difusor atrás Não vou botar difusor atrás não Aí Se liga de como é que tá o Fuscão Já ficou mais honestão, hein Deixa eu ver o capô Não Parou, não dá pra mexer É isso Fuscão Nossa Se liga como é que o Fuscão ficou Vai ser essa pintura aqui, meu parceiro Sério Fuscãozão Azul Gostei dessa pintura aqui Ficou bem a minha cara Os caras vão falar É, certeza que ficou bem a sua cara É isso, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Nós já deu uma mexida no Fuscão Deixamos o Fuscão Estratosférico Temos também O nosso primer de Fuscuda Que eu posso jogar ele lá pra cima Se vocês quiserem Eu nem mexi nele ainda Nem sei qual que são as configurações Mas não vou vender Todos os meus carros Aí, ó É o carro que nós ganhamos lá no último vídeo Se você não viu Tá ali em cima Tá ligado Ó Não tem O kit de carroceria dele É bem feio Esse aqui tá o mais bonitinho Mas eu não gosto de fazer isso com o Moscow K Nem a pau Eu vou ter que configurar ele pessoalmente Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo Não se esquece de deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro de todo o conteúdo E é nóis, rapaziada Valeu